Boa tarde, pessoas! Olá! Mais um vídeo aqui no Roteiro da Vida. Falar reino. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora é um FD, um fixo debate de anime da sessão especial de domingo, de artigo também. E o anime da vez é Kizu no Monogatari. Kizu no Monogatari, acho que é Kizu, né? Deixa eu conferir, eu posso ter a Kizu Monogatari. Kizu Monogatari. 1 Teketsu Ren. Teketsu Ren. Eu não sei o que é Teketsu, foi mal. Teketsu Ren. Kizu Monogatari 1, uma franquia famosa, como eu falei que ia fazer um triângulo, né? No review anterior, no artigo anterior e no vídeo anterior, que era do Berserker. Isso aqui é uma das pontas do triângulo, Kizu no Monogatari, da franquia Monogatari. Que é de Light Novels, do... Eu não vou lembrar o nome do cara. Mishiyoshin. É Mishiyoshin? Deixa eu ver. Caraca, não lembro. É, deve ser algo do gênero. Se eu pegar o original, eu pego o nome dele. Eu esqueço o nome das pessoas, do autor, de tudo, cara. Eu sou horrível. E o nome do peão é... Cadê? 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 Não tem. Nossa, que meio. Nishiyo. Enfim. É Nishiyo. É Isshin Nishiyo. Isshin Nishiyo. Eu não sei como é que pronuncia, mas eu sou o autor. É aquela franquia muito famosa e a gente... Bom, eu gosto muito. Eu acho uma franquia muito bonita, esteticamente falando, competente. E tem uma coisa que eu tenho que falar primeiramente antes de começar esse review. O diretor, que é um tal de Akiyuki Shinbou. Ele sincroniza com a obra perfeitamente. É como se ele pegasse a obra que não foi ele que fez. Jogasse o espírito dele ali. Sincronizasse. E eu acho, pelo menos eu acho, que a interpretação dele da novel, da obra original, é quase como se fosse o próprio autor fazendo a interpretação da sua própria obra. Porque tem uma fidelidade de estilo que, se não é igual a obra original, engrandece tanto, enfim, principalmente a adaptação, o que ela está adaptando. Engrandece tanto o que ela está adaptando e dá uma personalidade tão ímpar para o anime que eu não consigo desvincular. Eu não li a novel, eu não li o mangá também. Mas eu não conseguiria desvincular a interpretação desse cara, desse Akiyuki aqui. E a primor dele, a habilidade que ele tem em lidar com essa obra, parece que a obra foi feita para ele. Ele tem a faca aqui na mão. Ele consegue. Então, eu acho, eu pago muito pau para o Monogatari pelo diretor. Eu tenho minhas críticas ao Monogatari em geral, mas Kizo Monogatari não tanto, porque eu acho bem conciso os filmes, mas eu gosto muito dessa interpretação do cara. Eu acho assim, é como se fosse feito mão para a luva, sabe? Encaixa a mão e a luva. É como se fosse feito para o cara. A psicologia do cara, a habilidade do diretor, encaixa igual... Como deve encaixar com a alma, com a essência da obra. E eu não li a obra, mas eu percebo assim, na adaptação em si, que ela está conseguindo trazer a essência do negócio. E é uma adaptação difícil. No fórum do anime, a gente está vendo o Bakemon no Gatari. E depois eu faço review também. Mas eu só vi o Bakemon no Gatari e só vi o Kizo Monogatari. Eu não vi o resto, eu pretendo ver ainda. Mas a primeira vez que eu vi o Bakemon no Gatari, eu falei, esse anime é levado nas costas pela direção. E é mesmo. É os cortes. É a trilha sonora. É o impacto da sonoplastia junto com a dinâmica dos dubladores ali, fazendo um negócio bem encuizado. A angulação, a atmosfera. O modo como ele usa o contexto do cenário. Que são aqueles cenários amplos e repetitivos e cúbicos. Com umas formas cíclicas. Vocês vão ver nas imagens daqui a pouco. Mas no filme é um pouco diferente. No anime é um pouco mais superficial. Um pouco mais escrachado, digamos. É mais mecânico. Mas no anime é um pouco menos. É mais bonito. Então, umas palhetas amplas. Com umas dimensões grandiosas. E uma capacidade dele de usar o tempo da direção e da narrativa. A angulação. A coloração. Entendeu? Como está a sombra e a luz do negócio. O Monogatari é estético. É primordialmente estético. É uma narrativa estética. É uma narrativa visual. Extremamente estética. E é lindo. O traço. A expressão dos personagens. As falas encaixadas ali. Que não são profundas. Mas são muito bem encaixadas. Os cortes que ele dá para fazer. A parte descritiva. Que ele joga umas linhas assim. Em quadros estáticos. Com uma tela de fundo de cor plena chapada. E as letras aí. Você traduz e tal. O que está escrito ali. O que ele está contando a história. Ele vai contando a história no ritmo dele. Ele usa muito bem a trilha sonora. Ele é um ótimo. Ele é muito bom para usar o humor na hora certa. Para descontrair. E quando ele usa. Esse episódio primeiro. Qual o nome do filme? Niketsu. Teketsu. Teketsu Hen. Vocês percebem. O Araragi. A saga do Araragi. Primeiramente. Ele é um cara normal. É um colegial. Ele por acaso faz amizade com a Senjou Gahara. Não com Senjou Gahara não. Senjou Gahara do Bokemon. Com a Tsubasa. A Hanekawa. A Hanekawa. É um amor de pessoa. Ela é fofa demais. Ela é gente boa demais. Ela é incrível. Eu amo Hanekawa. A Senjou Gahara é a Tsundere. A Hanekawa é a garota boazinha. Inteligente. Que só sabe o que ela sabe. E o que ela não sabe. Ela não fala. É muito bonitinha as metáforas do anime. Mas de um modo ou de outro. A Hanekawa. A Tsubaki. Tsubasa. Tsubasa Hanekawa. Ela é. Uma pessoa extremamente interessante. Assim. De psicologia. De expressão. De carisma. E ela faz amizade com o Araragi. Nas férias ali. No começo das férias. Que ele está aí na escola. Está indo para a biblioteca. Ele está indo na rua ali de boas. E aí tem a parte 8. De Monogatari. Todo mundo sabe. Monogatari é. Um anime. Não violento. Mas. Ele é sensual. É um anime sensual. Ele. Gosta. De. Dar destaque. Para a beleza feminina. E para a sensação. Para a sexualidade. Para a sensualidade. Para o erotismo. É um anime. Erótico. Ele não é eti. No sentido pesado. Mas ele tem um erotismo. Uma atmosfera de sedução. É um anime extremamente sedutor. Extremamente sedutor. Eu acho incrível. Ele não é. Não vem com esse preconceito. É eti. Tem peito. Não. Ele é sedutor. Tudo bem. Qual o plot do filme? É o. Araragi ficando excitado. Por causa de um vento místico. Um grande. Um vento de deuses. Um vento divino. Que por acaso. Hanekawa. Está andando. Contra ele. Em direção a ele. E daí tem um vento muito forte. Levanta a saia dela. A cena é. Incrivelmente bem dirigida. Sensual. Bonito. Sim. É um pouco eti. Não dá para negar. Mas é uma cena muito engraçada. É muito divertido. E até um carro que está passando lá. Ele vê a cena. E o carro capota. Depois você vê lá. Tem uma imagem no slide. Já passa. O carro capotado. Porque ele. O motorista perdeu o controle do carro. Por causa da cena. E isso é hilário. Mas eu. É muito divertido. É muito divertido. E voltando. Então Araragi. Ele fica excitado. Com a nova amizade que ele fez. Que é a senpai dele. Acho que é a representante da classe. Que é a Hanekawa. E ela também. Ela tem um afeto por ele. Ela quer ajudar ele. Fazer uma. Ele é um cara. Extremamente solitário. Extremamente antissocial. Meio deslocado. Meio estranho assim. Que vive a vida dele na dele. Cheio de conflitos. Adolescentes. Ele é um adolescente. Ele está na sexualidade. No ápice dos hormônios. E ele fez uma amizade feminina. E ele fica extremamente excitado. E ele vai buscar uma revista pornográfica. Esse é o gatilho. Do Theonig. Quando ele vai buscar uma revista pornográfica. Ele acaba. Na volta. Encontrando. O sangue. Da. Vampira. Aí tem toda uma lenda. Que eles escutam ali. Ele e a Hanekawa. As cenas são lindíssimas. Vou até passar os slides. De falar. Vejam cara. As cenas deles juntos. São lindíssimas. Eles conversando. Fazendo amizade. Você ficando feliz pelo Araragi. Você amando a Hanekawa. E a cor. A direção. O filme ele começa com uma cena dark. Que é o Araragi pegando fogo. Que é um spoiler. Que ele vai virar vampiro. Mas. Depois você descobre. O porquê que ele virou vampiro. Que é ele encontrando. A. Eu não sei se eu chamo ela de. De Shinobu. Ou o Konami dela original. Que é. Kishoto. Kishoto Heart Under Blade. Vou chamar ela de Kishoto aqui. Porque ela ainda não tem a personalidade de Shinobu. Então a Kishoto. Kishoto. Kishuchi. A Heart Under Blade. A vampira. A Kis. A Kis Chan. Melhor chamar de Kis Chan. Ela tá numa treta. Tá sendo caçada. Violentamente. Por caçadores de vampiro. E ela é uma vampira. Milenar não. Centenária. Muito velha. Muito poderosa. Vampira muito única. Ela tem um poder específico. Que o. Coisa fala depois. Que o. O Shino fala depois. Que é o poder de ela conseguir sugar sangue. E sugar a vitalidade de seres sobrenaturais. Ela não é uma vampira clássica. Que suga sangue apenas de humanos. Ela é uma vampira com poder a mais. Então tem isso. Ela tá ali. Ela foi combatida. Ela perdeu a batalha. Ela foi. Pega de surpresa. Ela é forte. Mas não tanto para enfrentar três caçadores ao mesmo tempo. O Araragi na sua jornada de excitação. Encontra o sangue dela. E ele é um cara gentil. O Araragi é gente boa. Ele é o. Ele é altruísta. O Araragi é altruísta. Ele segue a linha de sangue. Meio curioso. Meio desesperado. A cena é incrível. Ele perseguindo. O rastro de sangue é da hora. E o cenário. E as cores. E as luzes. E tudo. Adora a estética de Monogatari. E ele chega. Na Kiss. Na Kiss-chan. Vou chamar de Kiss-chan porque a mais pode falar. E daí cara. É essa cena que vocês estão vendo nas imagens. É sublime. E ela entra em desespero. E ela entra em desespero. Ela primeiro é arrogante. Depois ela vê que ele vai abandonar ela. Porque ele entra em pânico. E ele corre. E é muito legal ele correndo. E ela tá ali. Sem braço. Sem perna. Impotente. Arrebentada. Sangrando até a morte. E ele não sabe o que fazer. E ele descobre que ela é vampira. Meio que na hora assim. E ele vê que ele. Ela até convida uma. Dê seu sangue pra mim. Se mate por mim. Ela fala. E ele não aceita. E ela chora. E é lindo. E é pesado. É assim. A cena dela chorando é fenomenal. É foda. É fenomenal. E ela se arrasta no sangue. E ele gruda ela num momento. E joga ela depois. A cena assim. A composição do negócio é fenomenal. Eu adoro Monagatari. O que esse diretor faz. É foda. Daí chega. Ele vai. E ele é altruísta. Ele volta. Depois que ele foge. Ele volta. Ele volta. Ele cede a vida dele. Ele se suicida. Ele cede todo o sangue do corpo dele. Pra Kiss. Pra Christian. Ele fala. Me mate. Assim. É lindo. A conexão dos dois. É linda. Fora logicamente o traço. Olha isso. É incrível. Tudo bem. Não é perfeito. Tem algumas coisas que ficam estranhas. De vez em quando. Quando você vê o anime como um todo. Mas é. Assim. Ótimo. Aí tá. Aí chega. O que a gente tem desse desdobramento? Tem desdobramento de que ela. Recupera os poderes dela. Mais uma parte só. E ele não sabe que é vampiro. E ela leva. Ele fica um dia. Desacordado. Tudo confuso. Perda a noção do tempo. E ela leva. Ela é pra um lugar neutro. Que é um lugar. Tipo um esconderijo. Que ela perguntou pro Oshino. Ela encontrou. Com o meme Oshino antes. Ela perguntou. Onde era o lugar seguro. Ela levou ele pra esse lugar. O Araraga desorientado. Vai brincar. No sol. Só que ele é um vampiro muito forte. Ele não morre. Queimado no sol. Ele regenera mais do que ele morre. O sol não consegue matar ele. Então ele fica torrando. Minutos no sol. Regenerando e morrendo. Regenerando e morrendo. E daí a Kistian vai lá e salva ele. Cena. Fabulosa novamente. E depois ela apresenta. Ele é um mundo vampírico. Ele é o servo dela. Que ela tá numa situação complicada. Estão caçando ela. Ela perdeu o poder dela. Perdeu as pernas. Os braços. Ela precisa recuperar. Pra recuperar as forças. E ela faz uma promessa com ele. Que é um contrato. Eu te volto a ser humano. Eu te desviro o vampiro. Não sei se é possível. Eu não vi ainda a novel inteira. Mas eu te renovo. Sei lá. Liberto você da sua função de vampiro. Meu subordinado. Meu subordinado. E quando eu libertar você de ser meu subordinado. Quando você conseguir os meus braços. Minhas pernas. E eu conseguir meu poder de novo. Você não vai ser mais meu subordinado. Você tá livre. Beleza. Aí ele vai arrumar briga com os caras que roubaram os braços da perna dela. E aí é o problema. Os caras vem de bando. E o Araragi nunca briga. Ele ainda não sabe brigar. O Araragi é um humano. Ele tem uma perspectiva humana. Ele é um cara que não sabe. Sim. Não tem como. Ele é humano. Ele ainda não tá amadurecido como um vampiro. Ele não sabe. E ele ia morrer. Sim. Ele ia morrer. Ele ia ser assassinado pelos caçadores. Só que o Meme Oshino interfere. Salva ele. E eles fazem um acordo entre o Meme Oshino. A Shinobu. Ou a Shinchan. É... Kischan. No caso aqui. E o Araragi. E o Meme começa a ajudar eles. A equilibrar o cenário. Porque o Meme é um desgraçado. O Oshino é um desgraçado. Ele é o tipo de cara diplomata. Que busca lucro. E busca vantagem. Se ele vê. Ele farejou vantagem. Farejou um cenário possível de... De manter o equilíbrio do mundo. Ele é humano. Mas ele mantendo o equilíbrio. Digamos. Das forças sobrenaturais. Ele vai lá e auxilia. Ele é tipo o juiz. Ele é tipo o juiz. E no caso ele tá auxiliando a... 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 O Shoto. A Kischan. E o Araragi. Porque... Ele tá vendo que eles estão em desvantagem. Só isso. E o pagamento. É claro. Ele cobra. É muito caro. Dois milhões de ienes. É muito dinheiro. Eu não sei. Eu não fiz as contas aqui pra... Um real aqui. Fazer a... A compatibilização de quantos reais são. Mas ele... Pode ir com o Araragi. O Araragi fica uma dívida infernal. Ele também ajuda o Araragi a desvirar vampiro depois. Entre aspas. Porque a gente sabe por Bakemonogatari. E o resto da Monogatari. Que o Araragi consegue... De fato. Deixar de ser vampiro. Como eu já vi o Kisno Monogatari inteiro. Eu sei o que acontece nos outros filmes. Mas... O que eu posso dizer desse filme é. É muito interessante o contrato. Como o contrato é feito. Porque o... O Shinomemi. Ele salva... Um pouco também a Kischan. A Kischan. Oferecendo um lugar pra ela seguro. Ele guia o Araragi. E eles fazem uma estratégia. Para separar os três caçadores. Para o Araragi poder combater um de cada vez. E ele como é um vampiro muito poderoso. Porque a Kischan. É uma vampira muito poderosa. Então ele é um serviçal dela. Que adquiriu muito poder. E ele é muito forte mesmo. O Araragi nessa situação. E ele... Daria conta. Um por um. Dos caçadores. Então a saga de Kisuno Monogatari. É a luta do Araragi. Para recuperar as partes do corpo da Shinobu-chan. Incluindo a relação dele com a Hanekawa. Que é incrível. E tem nos outros filmes também. O desenvolvimento dele com a Hanekawa. A amizade dele com a Hanekawa. É linda. E a Woshinomene. Que é o juiz. Que é inserido também na série de Monogatari. Tudo isso respaldado por uma contextualização de direção. De roteiro. Muito bem aplicada. Muito bem coordenada. Muito bem desenvolvida. Pelo cara que dirige esse negócio. A composição de cenas são geniais. A trilha sonada encaixa perfeitamente. As imagens estão circulando em redondo. Eu vou passar um pouco de imagem aqui. De... Na mão. Porque sobrou um pouco. Eu tirei mais do que devia. Porque eu gosto demais das imagens de Monogatari. No caso eles tem aqui três antagonistas. Vou passar também no... O nome deles. Que é o... Dramaturgia. Que é esse peão aqui. Que é um vampiro. Que caçou também a Kishot. Ele está em aliança com o História. Se não me engano. Episódio. Episódio. O nome dele é Episódio. Que é um meio vampiro. E também está em aliança com esse cara que é um padre. Que é só um humano. Mas é um humano poderoso. Que é o Guilhotini Cutter. Guilhotini Cutter. Que são os caçadores. Que aniquilaram com a Shinobu. Com a Shinchan. Com a Kishchan. Não sei o nome dela. É muito complicado. Com a Heart Under Blade. Ou alguma coisa do gênero. E... Aí tem o Oshinomeme. Ajudando o Araragi. Nessa cena ali. Que ele ficaria preso. Contra esses três aqui. E morreria né. Ele morreria. Se não fosse pelo Oshinomeme. Salvar ele. E é isso cara. Monogatari. É extremamente daora. Esteticamente. Os closes. Os ângulos. A personalidade das expressões. A animação em si. As falas. Os dubladores. Fazem o negócio. Ficar muito interessante. E você vê toda a naturalidade. Da personalidade dos personagens. Sendo transmitida. Junto a tudo isso. Junto do erotismo aí. Que eu tô girando as fotos de novo. É tudo isso que eu tirei. É só pra pegar um pouquinho aqui. Do... Do... Desses personagens secundários. Então Monogatari é incrível. Eu acho Monogatari incrível. Principalmente alguns deles né. Tem uns arcos melhores que outros. Eu gosto de Kizu Monogatari. Porque tem mais orçamento. E o diretor acertou a mão. Mesmo. Eu gosto mesmo dos três filmes. É... E esse aqui é um dos pontos do triângulo. Que eu tô fazendo. Depois vocês descobrem qual a terceira ponta. Pra fechar. A pirâmide de filmes. Que são nove filmes em total. E... Acho que eu dei um pouco conta do... Conta do narrativo do negócio. Falando um pouco das qualidades também. E é... Tem muitas qualidades mesmo. Eu acho muito bom. Esse anime. E... Em geral é mais ou menos isso. Acho que eu não deixei nada muito em aberto. Não dá pra saber muito o panorama dos caçadores. Os caçadores eles são só meio que... Utilizados. Mas eles não tem realmente profundidade. Não são desenvolvidos. O Araragi. Ele é instrumental. É um personagem bem instrumental também. Não é um grande plot. Não tem essa pegada ainda. Eu não sei como é que fica na composição da obra como um todo. Mas Inquizo Monogatari. É só uma obra de introdução. De uma situação. Com um cara gente boa. Que é o Araragi. Com um cara dúbio. Que é o Oshinomeme. Com uma vampira impotente e fragilizada. Que é a Kishchan. A Ayrton Underblade. Ou Kishote. Alguma coisa do gênero. O nome dela é difícil. É... Ou o Soshinobuchan. Que é mais fácil. Que é o nome da Cláver. Que é depois. E todo esse cenário. Da hora. E a Hanekawa por tabela. Que é. Ufa pra caramba. Então é isso. Esse é o Monogatari. Esse aqui é o Monogatari. Teketsuhen. Firme 1. Depois a gente faz o review do 2. E do 3. Mas na semana que vem. Não é nem o 2. Nem o 3. Nem é Berserker. É o outro filme que eu vou colocar aqui. Fazer a tria de. É... Que eu estou montando. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. É... Vejam esse filme. Ele é o começo da história. Monogatari não é linear. Ele é... Cada história de Monogatari. Tem uma temporalidade. Diferente. Então você começa no Bakemonogatari. Que é o pós aqui. Por exemplo. É depois do Kizumonogatari. Kizumonogatari foi lançado. Bem depois de Bakemonogatari. Eu não sei qual a ordem dos capítulos da novel. Ou das coisas. Eu não sei como é que funcionam essas coisas. Eu sou só um entusiasta. A distância dessas coisas. Mas... Pelo contexto de organização do negócio. Vendo os animes. Ou um pouco dos animes. Eu vou ver todos ainda. Eu tenho todos baixados. Não vi ainda. Mas vou ver. E pelo contexto de entendimento. Assim. Do mundo otaku. Do negócio. Eu pago muito pau. Para a franquia. Então é mais ou menos isso. É uma boa franquia. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Já me estendi demais. E... É isso pessoas. Até mais aí. Perdoem por qualquer coisa. E... Vejam esse anime daora. Falou Zay. Até mais. Tchau. Tchau.